Música Tem jogo incrível pra você jogar de graça agora no seu Xbox One ou até no seu Xbox Series S e X Tem também evento do Xbox chegando em breve, tá chegando mesmo e ainda temos 3 jogos que você pode ganhar isso mesmo E são 3 jogaços para Xbox One ou Xbox Series e eu vou te mostrar como fazer pra participar lá no final desse vídeo E vamos começar com esse jogo que tá liberado de graça e é um jogaço Eu tô jogando e todo mundo que tá jogando tá curtindo demais esse jogo Na verdade se trata da demo do game Outriders É um game desenvolvido pelo pessoal da People Can Fly e publicado pela Square Enix Que tem ali no seu DNA muita coisa relativa a Gears of War Também tem elementos de jogabilidade de Destiny e até de The Division 2 Ah Jadson, mas é uma demo, eu achei que era um jogo completo Mas o diferencial dessa demo é que você tem até 4 ou 5 horas de jogatina na demo Você pode criar seu personagem, jogar as missões iniciais e até jogar com seus amigos online É muita coisa pra você aproveitar E além disso, todo o progresso, níveis, habilidades, tudo que você adquirir com seu personagem Vai ser levado pra versão final do game que será lançada em breve Claro, caso você queira comprar a versão final né Mas tá aí, aproveita, é de graça e dá pra jogar bastante Eu tô curtindo muito E aí, curtiu Outriders? Comenta aqui embaixo Está praticamente confirmado um evento novo do Xbox pro mês de março Mas também eu quero saber se você já confirmou o seu like aqui embaixo Deixa o like no vídeo, o like ajuda muito e também ajuda muito mais pessoas conhecerem o canal e assistirem ao vídeo Se inscreve no canal pra não perder nada sobre o Xbox E não deixa nunca de ativar o sininho aqui embaixo com todas as notificações O jornalista Tom Warren do The Verge publicou lá no seu Twitter a seguinte mensagem A Microsoft está se preparando para uma série de eventos e notícias dedicadas nos próximos meses E ele fez isso retweetando um Twitter de outro cara gigante da indústria chamado Paul Churro E o Paul Churro digitou ali exatamente o seguinte A Microsoft aparentemente está realizando um evento O que há de novo para jogos em 23 de março A ser seguido por um evento novidades do Windows ainda sem data Então, 23 de março, um possível, provável evento do Xbox pra mostrar jogos Tivemos aí já um evento da Sony que relativamente não foi tão agradável para os fãs Mas agora, será que a Microsoft vai nos decepcionar? Ou vai mostrar coisas muito boas? Temos aí várias gameplays que ainda não foram mostradas E temos com certeza muitas cartas na manga chegando para o Xbox Xbox Series X, Xbox Series S? E também, por que não, para os consoles Xbox One E aí, o que você espera desse evento do Xbox? Comenta aqui embaixo Ah, e você pode ganhar um desses três jogos de Xbox One ou Xbox Series É claro Mortal Kombat 11 Assassin's Creed Valhalla E até Call of Duty Black Ops Cold War E para conseguir participar Eu estou deixando o link de três postagens do Instagram da Global Cards Aqui embaixo na descrição O primeiro sorteio será o sorteio do Mortal Kombat 11 Que será realizado assim que o perfil lá do Instagram bater 9k de seguidores O segundo, quando bater 10k será o sorteio do Assassin's Creed Valhalla E quando a Global Cards chegar a 11k lá no Insta Teremos o sorteio do Call of Duty Black Ops Cold War E como eu estou divulgando já em todos os vídeos do canal e nas lives também Acredito que não vai demorar muito para bater aí 11k ou até 12k lá no Instagram da Global Cards Vai lá, apoia lá o Instagram também Já segue para saber das novidades sobre a parceria do canal E participa É muito fácil, você vai ali em cada um dos posts Você vai, deixa o like na postagem Comenta marcando 3 amigos E simplesmente segue a Global Cards lá no Instagram Faz isso agora E é isso aí Se curtiu o vídeo deixa o like Se inscreve no canal e também ativa o sininho Já de som só Xbox Falou? Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho